A gente sempre cita aqui na escola que nós temos como referência tentar humanizar as relações entre as pessoas, quer seja aluno, colaboradores, professores. E a gente se preocupa muito porque a experiência que a gente tem ao longo do tempo nos permite afirmar que vocês, como jovens, nesse momento, durante esse período pandêmico, muitos de vocês se encontram se sentindo literalmente perdidos. Quando eu digo perdidos, não é perdidos porque estão fazendo algo errado. É perdido porque estão com dúvidas. Porque por trás dessa pandemia, sem dúvida alguma, em cada um de nós surgiu um grande vazio. A gente se sentiu impotente ao longo desses 15 meses, a gente se sentiu solitário ao longo desses 15 meses, a gente se sentiu incapaz. O sentimento é esse, um sentimento de incapacidade que tomou de conta de muita gente. E aí, nessa hora, a gente precisa pensar de uma maneira diferente. É como a história do copo pela metade. Ou ele está prestes a secar ou ele está prestes a encher. Nos momentos de maiores dificuldades da humanidade, as grandes oportunidades foram descobertas por aqueles que não fecharam seus olhos. Então, no momento da dificuldade, é que a gente tem que crescer. E isso vale para as relações pessoais, profissionais, na área de educação, em qualquer lugar. Então, quando você acha que não consegue fazer, pode ter certeza. Você consegue. Você é capaz de fazer. Ano passado, nós tivemos aqui na escola, no período de pandemia, resultados incríveis no terceiro ano. Nós tivemos quatro aprovações dos grupos de 14, 15 alunos em universidades federais. Tivemos o quarto lugar na engenharia de computação na Universidade Federal do Paraná. E o primeiro lugar no Brasil de engenharia eletrônica do nosso aluno Maurício. Por quê? Porque eles ouviram o nosso recado. Dizer para eles, ó, moçada, a tua geração acha que está tudo parado. Você não pode parar. Você tem que continuar. Então, enquanto alguns acham que o tempo parou e que está tudo no stand-by, outros conseguiram enxergar que não está assim. Você precisa fazer parte desse grupo. Porque, enquanto um grupo se preocupa em quê? Quando é que eu vou poder me aglomerar? Quando é que eu posso ir no churrasco? Quando é que eu posso ir festar? É maravilhoso isso, eu não tenho a menor dúvida. Enquanto esse momento não chega, tem outros que estão estudando. É assim que está acontecendo. E o tempo vai passando. Eu nunca tive uma preocupação de formar aqui super alunos, supernerds.com. Nunca foi essa a nossa preocupação. A gente sempre preocupou pautar a conduta de vocês dentro de uma situação de ética, de moralidade, formar cidadãos de bem, e, paralelo a isso, instruídos. Você precisa de conhecimento. De nada adianta conhecimento intelectual sem ter evolução moral. Não adianta. Você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter intelectualidade e tem que ter moralidade. Se existem as dificuldades, qual é o papel da escola? Se apresentar como um facilitador. E vocês possuem alguns instrumentos facilitadores. Vocês possuem coisa que não é todo mundo que possui. Você usa a internet a hora que quer. Isso não existe no Brasil todo. Você tem aula presencial. Isso não está existindo. Alunos da rede pública estão há 16 meses sem ir na escola, recebendo um trabalhinho a cada 15 dias. Escolas privadas como a nossa estão dividindo as turmas, assistindo aula. Um dia menino, outro dia menina, um dia os ímpares, outro dia os pares. Portanto, vocês precisam enxergar que vocês têm condições favoráveis. Vocês são privilegiados nesse sentido e precisam aproveitar. Vocês possuem um quadro de professores que você não tem aula vaga. Você tem o melhor material didático do Brasil. Eu me arrisco a falar isso, porque ao longo de quase 40 anos como professor, eu já trabalhei com tudo quanto é de linha de material que você imagina. O material do Sá, sem dúvida para mim, é o material mais completo que existe no Brasil hoje. Você tem disponibilidade de aulas que são transmitidas para aqueles que não vêm. Tem aula agora na sala, como você está tendo comigo. Então, é uma série de situações que você precisa enxergar. Só que não adianta nada se você não se dedicar. A gente parte do princípio que eu preciso ter mérito para as minhas conquistas. Nada gratuito nos causa alegria. As coisas fáceis não nos causam alegria. A gente tem que ter mérito, a gente tem que ter suor derramado, a gente tem que correr atrás. E se a gente não tiver isso, a gente vai sofrer. Ficar esperando que os nossos pais resolvam os nossos problemas? Ficar esperando que os nossos irmãos nos acolham para poder ajudar na hora das nossas adversidades? Não pode ser assim. Esse mundo que a gente vive, esse mundo contemporâneo, ele é cheio de distração. É som, é áudio, é vídeo, é piadinha, é o celular chamando o tempo inteiro. Isso acrescenta o que na tua vida? Você, aluno de terceiro ano do ensino médio, vai cair alguma questão sobre quais são os vídeos que mais rolam no WhatsApp? Quantos amigos você tem no Facebook? Eu tenho esse tal de Facebook. Lá está escrito que eu tenho 5 mil amigos. Que mentira! Talvez eu tenha 5 amigos. Não gaste a palavra amigo com qualquer um. Amigos são seus pais. Você tem companheiros. Você tem colegas. Amigo não é aquele que está contigo só para festar. E na hora que você estiver num momento de adversidade, esse que só vai contigo para as festas e para as baladas, eles te abandonam. E quando você fica brabinho porque a tua mãe não deixou tu sair, saiba que mãe tem 6 sentidos. Quando ela diz que não é para ir, é porque não é para ir mesmo. Acredite. Não fique brabinho, não. Porque você vai rodar, 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 e vai chegar um ponto que vai descobrir que o melhor lugar do mundo é a sua casa. Você vai descobrir que o porto seguro que você tem é a sua família. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir isso. Você ainda é muito jovem, vai ter a oportunidade de ter isso. Então, é muito difícil para nós, como professores, eu, Francisco, por exemplo, competir com som, com vídeo, com imagem, com cor. É muito difícil. Precisamos que você dê a contrapartida, entender que você precisa disso. No momento que existe essa condição de compreensão, de entendimento, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Então, a gente precisa viver nesse mundo sem ser escravo dele. Tem um celular. Não posso ser escravo do meu celular. O celular não pode interromper até a minha hora de sono. Levar um aparelho celular para a cama, qual o desconforto que você vai estar propiciando para você? Um desconforto físico. Daqui a pouco, você vai ter sequelas neurológicas. O celular gera campos eletromagnéticos. Ah, não, mas isso aí é coisa de ciência. Campinas tem uma clínica hoje especializada em dependência de tecnologia. Jovens dependentes da tecnologia que passam mal se ficarem afastados dos seus celulares ou computadores. Isso é muito grave. As pessoas perderam o contato, desentregaram de corpo e alma a uma tecnologia que é necessária, mas tem que saber usar. É muito comum a gente ouvir o camarada falar assim, ah, eu não estou conseguindo fazer as coisas porque está tudo muito difícil. Você tem opção, meu amigo. Não me disse a livre-arbítrio. Dentro de nós tem dois cachorrinhos. Eu gosto muito dessa história. Dois cães. Um bravo e um calmo. Um dócil e um valente. Um companheiro e um traidor. Quem é que vai crescer dentro de nós? Aquele que a gente alimentar. Isso é filosofia oriental. Quem vai crescer é o que você vai alimentar. Você tem duas opções. Você quer se ajustar? Você quer fazer o melhor para você? Ou você quer viver de acordo com a onda que vai te levando no dia a dia? As nossas famílias, infelizmente, não são eternas. A gente vai perder mãe. A gente vai perder pai. A gente vai constituir uma nova família. E a gente precisa fazer isso estruturado, senão a gente vai sofrer muito. Culpar a família, culpar o vizinho, culpar o governo, culpar a mamãe, culpar o papai do nosso fracasso, isso é uma moleta. Isso não existe. A gente tem que lembrar que o pior causador dos nossos problemas somos nós mesmos. Por que eu não passei no vestibular? Foi por causa da escola? Foi por causa dos meus professores? Da minha mãe, que ficava o tempo todo com a frase pronta? Vai estudar? Essa frase de mãe é a mais clássica de todas. Qual a culpa é sua? Que trocou as suas horas de estudo por horas de um lazer? Que convenhamos. Eu não considero lazer. Passar horas e horas olhando foto de alguém que comprou um carro, que comprou uma roupa, que está de bolsa nova. Isso é uma máquina de depressão. É uma máquina de tristeza. Aí você, dentro do seu moletom, assistindo sessão da tarde, você vai deprimir. Sai de perto disso. Sai de perto disso. Procura um bom livro. Procura um bom filme. Escuta uma boa música. Sai de perto desse ambiente. Para que você quer isso? Você quer sofrer? Você não é sábado masoquista. Para que você quer viver desse jeito? Na idade que vocês estão, nós somos cheios de dúvidas. Nossa, quando eu era adolescente, eu era cheio de dúvida. Eu gostaria muito de ter tido um professor que sentasse agora, como você está comigo, e me desse esses toques. Eu tive que aprender, foi levando o tranco da vida. Eu amadureci igual banana verde, que a gente coloca escondida para amadurecer mais rápido. Levando porrada. Eu não quero isso para você. Eu não quero que você aprenda com a dor. Amorosidade é o melhor caminho de aprender. Não é a dor. Então, haja enquanto é tempo. Abre os olhos. Fica longe desse mundo virtual que as redes sociais nos oferecem. Esse mundo não existe. Procura, dentro do que é possível, aproveitar teu tempo. Os meninos do terceiro ano têm cinco meses para um dia muito importante, que é o Enem. Tem que fazer desses cinco meses valer a pena. Fazer com que eles sejam os mais produtivos possíveis. Já dizia o Cazuza, quando vivo, o tempo não para. Então, não tem mais jeito de derramar lágrimas em relação ao tempo que passou. Não adianta. Se dedica. Começa a fazer tudo agora. A gente precisa se sentir desafiado, não é? Você precisa se sentir desafiado. O ser humano necessita de desafios. Um jovem que tem medo de desafio, que é isso, uma flor da idade, cheia de energia, você não pode ter medo de desafios. O estudo não pode ser algo assustador para você. Quando você se sente desafiado, aí você começa a descobrir o seu potencial. É assim que funciona para todos nós. Ninguém está te pedindo para você criar nada. Eu não quero que você crie uma fórmula nova. Eu não quero que você descubra a cura do câncer. Eu não estou pedindo para você desenvolver vacinas. Isso aí não é da sua atribuição. A única coisa que você tem que fazer nesse momento é fazer a tua parte na condição de aluno de ensino médio que você é. É só isso que a gente espera de você. Você é capaz. Você é inteligente. Você tem que acreditar em você. Para de reclamar que não conseguiu. O problema é administrar tempo. Eu conheço jovens e são muitos que de 24 horas do dia tiram somente 6 para dormir sobram 18. 6 para a escola para poder frequentar a escola sobram 12. As outras 12 para ficar em jogos e ficar em conversas vazias na internet. Isso não está certo. Você está cavando uma sepultura. Viver dentro de bolha o resultado é fatal. Lá na frente você vai ver o que vai acontecer com você. Quem pensa que a vida é cheia de felicidade é mentira. A nossa vida é cheia de obstáculos. Os momentos de felicidade plena são raríssimos. É uma formatura, é a passagem no vestibular, é o nascimento do filho. Conta nos dedos. Dificuldade. Todo dia tem uma. Ou mais de uma. Então já vai se acostumando, amigão. Vai se acostumando. Por enquanto você está dentro de uma bolha chamada família que te protege. Mas ele não vai ser uma proteção eterna. Você precisa andar com as suas próprias pernas. Tem uma situação que eu gosto muito de citar. Tem um poeta do Mato Grosso que eu sou chamado Almir Sater que tem uma música que ele diz assim cada ser em si carrega o dom de ser feliz. Cada um tem que procurar o seu espaço. Por exemplo, eu me sinto feliz nesse mundo que eu vivo da educação. imagina eu viver no mundo da educação não gostando da educação respirando escola 24 horas por dia. É a sensação horrorosa de alguém como você que não quer fazer medicina e faz porque a sociedade diz que é o melhor curso que tem. Aí vai ser médico detestando hospital. Você vai infartar antes dos parentes. Escolha a sua profissão mas alguma coisa que te identifique. O sonho do meu pai era que eu fosse advogado quando eu era moleque e o meu sonho sempre foi ser professor e ele respeitou. Faça aquilo que te der prazer. Ganhar dinheiro a parte financeira é consequência. Primeiro se resolve. Primeiro se resolve porque senão você vai sofrer muito. Sai dessa bolha. Sai dessa bolha. Começa a se mexer. Começa a se mexer. Não espera levar um tranco para tu acordar. Se tem alguém que está te dando um toque agora escuta. Escuta teus professores. escuta teus pais. Escuta os mais velhos. A gente ensina. Não é porque a gente quer dar um de dono de conselho. É porque a gente apanhou muito. A gente não quer que você passe situações mais difíceis do que as nossas. Eu não vou dizer não pode passar por dificuldade que isso aí é ruim. Vocês precisam passar por dificuldade. Senão você não cria anticorpo. Então você não consegue administrar as coisas. Você tem que administrar seus problemas. Nossa, criei uma situação dificílima, vanques. Jovem também cria situações difíceis. Então trate de resolvê-las. Não fique esperando mamãe resolver para você, não. Você não tem o direito de disponibilizar o seu tempo para gastar com nada. Você não tem esse direito. Não faça isso com a sua vida. Não deixa que a tua vida passe em brancas novidas. Daqui a pouco tu é maior de idade. Daqui a pouco tu está na faculdade. Se puder ficar na faculdade, né? Deixa de assistir aula como você está tendo agora para ficar fazendo não sei o que. Tem alunos não só daqui do Brasil todo que mostram em casa que está assistindo aula remota quando na verdade está no joguinho. Ah, vanques, mas aquele joguinho vicia. Eu sei. Eu sei que vicia. Sério vicia. Joguinho vicia. Picanha vicia. Tudo que é bom vicia. Mas a gente tem que administrar. A gente tem que administrar. Se você não fizer isso, se você ficar preferindo rede social, WhatsApp, aos seus livros e apostilas, você vai parar onde? Onde é que você vai parar? Esse buraco aí, você não sabe como ele é fundo. Bota na cabecinha, você já tem 15, 16, 17 anos. Que propósito de vida que você tem? Essa história de dizer que ainda está cedo para eu pensar nisso é balela. Não está cedo. Você vai esperar completar 17, 18 anos para seguir um rumo? Você alicerça o seu futuro é como hoje. Não fique esperando. Vai se preparando. Ah, eu não sei qual é a minha profissão ainda. Tudo bem. Mas antes disso, se prepare para poder ingressar numa situação favorável na hora que você quiser. Eu vou te contar. É muito difícil a gente ter situações que permitam a gente entender isso. Eu fui embora de casa muito cedo. Eu saí de casa que eu morava no interior do Ceará e fui morar em Fortaleza com 13 anos. Já contei essa história para alguns alunos meus. 13 anos. Eu fico imaginando uma jovem de 13 anos hoje indo morar junto com um monte de primo, dormindo num cubículo, dois por dois, ali um cantinho para você, tendo que estudar com uma lâmpada bem fraquinha para não acordar os outros de madrugada. Pegando o ônibus para cima e para baixo porque papai e mamãe não era que nem um de vocês que deixa aqui na porta do carro, mano. Quando eu vejo um aluno um minuto depois de tocar, pegar o celular e ficar perturbando a mãe e aí não vê ainda, eu fico revoltado. Eu gastava duas horas para chegar em casa pegando o ônibus. Não faz isso com a tua mãe, não. Não faz isso com a tua mãe. Coloca na tua cabeça essa realidade que tu vive é de pouco, pouco número de pessoas. reduzido, reduzido. Escola, transporte, alimento, vestuário, teto. Essa hora tem jovens como você que nem tomou café ainda. Então, por favor, não age de maneira errada, não. Todo dia que você se levantar, faça como eu, se sinta desafiado. Que sentido de desafio? Faça que esse dia seja melhor que o de ontem. Não fica com essa coisa de, oh, Deus, oh, Deus, que rotina. Todos nós temos rotina. O que você tem que fazer com a sua rotina é que ela não estraga a sua vida. Eu já tive muitos exemplos no passado de alunos, eu dou aula há quase 40 anos, de jovens como vocês que se tornaram grandes profissionais, médicos, engenheiros, advogados, professores. e tem um outro grupo que fracassaram. Por quê? Livre-arbítrio ou escolha, opção. Você tem opção. Agora, espere que saiba que existe uma lei da física e eu dou aula para vocês chamada ação e reação. O resultado vem. Então, por favor, ao longo desses 40 anos que eu vi que muita gente venceu e outros não, faça parte do primeiro grupo. Eu nunca acreditei em alunos superdotados. Supermédio, o melhor. Nunca acreditei nesse povo. Eu sempre acreditei no aluno dedicado. Aquela meninazinha que anotava até quando eu espirrava que ela escrevia assim, saúde. Essa menina vai longe. Por quê? Porque conhecia os seus limites e se dedicava mais. Quando o camarada é muito bom, quando ele é muito bom mesmo, ele relaxa, né, Francisco? Relaxa. Autoconfiança em excesso é prejudicial. Aí ele não estuda como deveria, ele lê um texto sem o devido zelo. O aluno que sabe das suas limitações ele se dedica mais. Eu aposto nesse daí. Aposto nesse daí. Por quê? Porque esse daí sabe que precisa correr atrás. Eu não acredito, portanto, que exista acaso. Não exista sorte. Sabe o que é sorte? Sorte é a combinação de momento certo com que o sujeito está pronto, está preparado. É isso que é sorte. Se você acredita num sonho, avanço, eu gostaria muito de ser engenheiro. Eu gostaria muito de ser arquiteta. Eu gostaria muito de ser nutricionista. Não deixa essa coisa morrer, não. Eu era um professor de escola particular ganhando um salário muito, muito apertadinho. Sonhava com escola sem ter herança para receber, sem ter imóvel para dar em garantia, sem ter nada. E eu corri atrás de um sonho e consegui. Por que você não consegue? As coisas não caem do céu por acaso. Só quem cai do céu quando a gente está andando na rua é tijolo na nossa cabeça perto de construção. Alimente o seu sonho. Faça por onde? É você que tem que resolver. Você tem que estudar por você, não é por sua mãe. Ah, eu estou estudando porque a minha mãe manda. Não. Você está estudando porque você precisa. Estudar não é prazeroso. Prazeroso é aprender. Estudar é cansativo. A não ser que você tenha um bom livro que você senta e se sente maravilhosamente bem lendo um bom livro. E por falar nisso, despede o seu lado de leitor. Lá vem o Vankos falar em leitura. Você é professor de exatas? Sou professor de exatas, mas amo ler. Quem gosta de leitura vai embora. Vai fluir. Ah, eu sou fera no teclado. Aí sai de dentro do computador e fica uma barra de gelo. Não consegue nem falar. Você precisa buscar sair desse marasmo, né? Sai dessa realidade que muita gente quer passar pra você de que tudo tá bem. Não tá, não. A gente tem que encarar a vida lá fora com muita força. Vocês ainda estão blindados com uma coisa maravilhosa chamada família. Mas não é pra sempre que a gente vai ter isso, infelizmente. Você precisa botar na sua cabeça o seguinte. Eu preciso adquirir e acumular um tesouro que não tem pra vender nas lojas chamado conhecimento. E o conhecimento, ele chega, não é ninguém que te dá. Alguém te apresenta. Quem vai cultivar é você. Nas mais diversas áreas. Procura. Procura se informar. Antigamente, era prazeroso conversar com alunos das universidades. Eu estava conversando essa semana com o Francisco, o Carlos, o Flávio. Estava todo mundo ali reunido. E a gente comentou assim, quando nós éramos adolescentes, que a gente conversava com os primos que faziam faculdade, a gente se sentia até envergonhado de uma diferença intelectual tamanha. Hoje em dia, está nivelado, infelizmente, por baixo. Eu não estou querendo dar uma de vaidoso, não gosto de vaidade, não gosto de orgulho, mas que o conhecimento nos deixa com bril, deixo. É isso que você tem que fazer, buscar esse tesouro pra você. Então, não existe fronteira pra aprender. Você pode aprender qualquer assunto, até a física quântica. Se você quiser aprender, você aprende. Pega um bom livro, senta e vai estudar. Você vai aprender. Tem muito professor que conversa comigo, isso não é só da escola, de qualquer lugar, diz assim, eu não sei mais o que fazer pra motivar os meus alunos. Que tal a gente mudar esse discurso? Quando um professor amigo meu, ou não um amigo, mas que comenta isso, eu digo assim, meu amigo, não é papel do professor motivar aluno, porque motivação é de foro íntimo. eu não tenho como motivá-lo. Eu lamento. Eu sou um instrumento de informação. A motivação tem que nascer dentro de cada um de vocês. É como um jogador de futebol que eu vejo às vezes o cara falar, o cara ganha um milhão de reais por mês, um milhão de reais por mês. Aí o cara fala assim, eles precisam de uma motivação financeira. Eles precisam de uma motivação que eles estão falando aí é porque não tem uma chama dentro de si. É isso que você tem que ter. Procure essa motivação. E aí o professor que está preocupado com isso, eu digo sempre para eles, meu amigo, faça o seu. Se ele não se motiva com a escola que ele tem, com a estrutura física que ele tem, com o material que ele tem, com o ciclo de amizades que ele possui, com os recursos que são colocados para ele utilizar e ele não se motiva, o problema é ele. O problema é ele. Então a gente tem que fazer o quê? Motivação? Busque dentro de você, meu filho. Procure isso dentro de você. A sua família é seu porto seguro. Ah, mas eu discuto com a minha mãe às vezes, com meus irmãos e quem não discute? Que família é essa que não tem nenhuma discussão? Isso não existe. Eu pensava que não tinha discussão dentro da minha família. Eu queria, apesar de ter ido embora muito cedo de casa, eu nunca vi meu pai e minha mãe discutindo. Nunca vi. e aí quando meu pai faleceu, minha mãe ainda era viva, eu perguntei assim para ela, nossa mãe, eu quero que no meu casamento, isso já tem uns 35 anos atrás, eu disse assim, eu quero que quando casar, sei que nem a senhora e o pai nunca brigar. E ela disse assim, você que pensa. Eu e seu pai brigávamos, discutimos em voz alta, só que a gente esperava vocês saírem de casa. Esse nome disse, sabe o que é? Sabedoria. Sabedoria. Vamos acertar os nossos desentendimentos? Vamos. Mas não agora. Deixa os meninos ir para a escola, depois a gente se acerta aqui. E para isso não precisa cultura. Meus pais não tinham cultura, não tinham estudo. Tinha uma sabedoria da vivência. Meu pai só tinha até a quarta série primária e sempre disse para mim, o maior tesouro é o conhecimento, vou fazer de tudo para te ajudar. E os seus pais fazem isso por você. Eu fico muito triste quando a mãe liga para mim e diz assim, Vanks, fala com o meu filho para ver se ele se interessa em estudar a vontade de dizer o seguinte, traz o teu filho aqui que eu vou dar um sacudo dele, vou dar uma sacudida dele. Se for homem maior que eu, eu mando sentar porque é ruim de olhar de baixo para cima senão a gente fica amedrontado. Não justifica uma mãe, um pai que faz tudo por você ficar pedindo para o professor que estimula meu filho. Que mal agradecido que é você que a única coisa que tem que fazer é dar essa alegria para o seu pai, para a sua mãe e você é indiferente? Você é indiferente? Aí no final do ano quer um celular novo? É uma roupa nova? Sai dessa coisa de colocar matéria como mais importante? Aprende a dar valor que realmente tem? Quando tua mãe diz assim, meu filho vai estudar, ela quer o teu bem, caramba. acredita, sai dessa bolha, sai dessa bolha, não adianta você se esquivar das suas responsabilidades. Não, eu ainda estou no segundo ano. Daqui ano que vem eram os alunos do terceiro que falavam isso para mim ano passado. Já estão agora. Como é que você quer o seu Natal? Com alegria por ter passado uma faculdade? Ou colhendo os frutos da sua indiferença, do seu fracasso? Como é que você quer o seu Natal? O mais feliz de todos os Natais ou o mais triste de todos eles? A escolha é sua. A escolha é sua. Você quer chegar no final do ano e dizer assim, nossa mãe, passei na faculdade que eu queria? Ou você quer ver a sua tia que muito tempo não vê e chega e diz, nossa, você não conseguiu nada, você é um imprestável nas notas de rodapé. Quem vai escolher isso? É você. É você que vai escolher isso. Eu estou só te dando uma possibilidade concreta de existir lá no final. Nossa, mas eu sou do segundo ano, do primeiro, não estou ainda nessa fase. Tá, meu filho? Conhecimento é um tijolinho todo dia. Todo dia. Não espera a mamãe mandar estudar, não espera papai pedir para você estudar ou mandar, não faz isso, não. A pior das grades que existe é aquela que a gente não toca. As redes sociais são grades. Essa tranqueira aqui, se você colocar perto de você com o som das mensagens que chegam, você não se concentra, você não estuda. você está lendo o texto, é um vídeo de alguém que caiu. Aí vem um vídeo de um idiota falando não sei do que. Onde é que isso vai te levar? A desconcentração. Não, Vantos, eu só sei estudar se tiver. Som ligado, TV ligada, celular perto de mim. Desculpa, amigão, você pode chamar isso de outro adjetivo. Você pode conjugar outro verbo, mas esse aí não é estudar, não. celular, notebook, computador, meu livro. Eu estudo. essa primeira conjugação de verbo aí está errada. Você não pode fazer isso não. Sai dessa prisão. Sai dessa prisão. Se eu fosse aluno de terceiro ano, eu ia fazer o maior esforço possível para usar o celular de maneira parcimoniosa. Na hora de estudar, para desligar esse troço. quando eu quero montar a aula, se eu deixar um celular perto de mim, eu não consigo montá-la. Você consegue, Francisco? Consegue se concentrar com um celular perto para montar uma boa aula? Não dá. Ele chama a gente. Se isso conta para nós, adultos, para vocês que são de uma geração tecnológica, conta muito mais. Vamos se divar dessas coisas. Vamos nos afastar dessa possibilidade concreta de ser infeliz quando a gente faz as coisas erradas quando jovens. Não queira dor para você, não. Se prepare. se aproveite as oportunidades que são dadas para você. Não fique se esquivando de responsabilidade, não, tá? No ano que vem eu faço isso. Ah, é porque está todo mundo em casa e eu não vou estudar. Ah, porque o meu amigo não vai estudar ou não vou também. Que Maria vai com as outras é essa? Nada contra Maria, que é o nome mais bonito que eu acho, viu, Maria? O nome que eu mais gosto é Maria. Gosto tanto que eu casei com um. Tá, irmão? Casei com um anjo chamado Maria, apesar de não chamá-la de Maria. Então, vamos procurar fazer isso, né? Não vamos cair nessa armadilha que esse mundão está aí fora querendo aprontar para nós, não. Nós, como professores, nesse papel, nesse contexto que se apresenta, somos muito importantes desde que você enxergue em nós um grau de importância. Se você não conecta com seus professores, eles são meros coadjuvantes na sua vida. Se você consegue ver no seu professor um parceiro, um amigo, você cresce junto com ele. Nada mais prazeroso para mim do que receber os alunos aqui na escola, formados, vindo conversar comigo, vindo trocar ideias, lembrando do tempo de escola. Isso é imensurável valor. Vocês não têm noção de como é importante isso. E vocês vão sentir muita saudade da escola quando chegarem na faculdade. A escola no ensino médio, o ensino fundamental. Por quê? Porque na faculdade é cada um por si e as coisas vão acontecendo não como antes. Então, você vai ter que ser mais individualizado nas suas ações. Aqui é com a coisa mais coletiva, você está protegido. Quando eu me proponho a ter esse tipo de conversa com meus alunos, eu penso assim, será que eu vou conseguir atingir os alunos como eu quero? Fazer com que eles reflitam? Aí eu tirei essa neuro da minha cabeça. Eu sempre gostei de conversar com os alunos nesta formatação. Eu penso assim, se eu conseguir fazer um, um deles, pensar no que eu estou falando, eu já estou feliz. Fazer um de vocês pensarem nesse que a gente está conversando, eu já me sinto realizado. Porque uma mudança de rota pode influenciar outros. Então, por que a gente não pode perder essa oportunidade? Ficar julgando a tecnologia, eu não vou julgar. Tecnologia é aliada. Celular é aliado, computador é aliado, desde que bem utilizado. É como a gente fala sempre da faca, né? A faca no churrasco é muito importante, mas ela pode se transformar numa arma branca que pode vir causar a morte. Então, a gente precisa separar essas situações. Final do ano, vamos fazer com que o nosso final do ano seja maravilhoso, principalmente para os alunos do terceiro ano. Passa numa boa faculdade, dá essa alegria para os seus pais, mas principalmente para você mesmo. A gente sabe que vocês estão passando um momento difícil. Todos nós estamos com essa tal de pandemia, mas para o jovem é mais difícil ainda, muito mais difícil. Eu reconheço isso, mas acontece que a gente tem que entender que não é só com você, não é só comigo, é com o planeta Terra inteiro. A gente quer ajudar você no seu desempenho? Claro que sim. A escola quer fazer isso, os professores querem fazer isso, então estende a mão para nós, que a nossa já está estendida há um tempão. Não deixa de fazer isso, não. Deixa de ser aluno. Opa, não quer que eu seja aluno? Não, eu quero que você se torne estudante. Aluno é uma condição passiva, só ouve, só ouve. O estudante é uma condição ativa, tem que sentar à mesa, se eu falar sentar na mesa, a Rosemary bate em mim, sentar à mesa, abrir as apostilas, os livros e mergulhar nesse universo. Eu não tenho esse hábito, começa a cultivar. Começa com 20 minutos hoje, amanhã já é meia hora, certo, Guilherme? Depois um pouquinho mais. Quando você perceber, você vai dizer assim, uma hora já é pouco para mim, eu quero um pouco mais. Não tem overdose de estudo. A partir de hoje, eu vou estudar das 13h às 22h. Não faz isso, não. Você não tem costume. Isso vai dar até um efeito colateral, vai dar até alergia em você. Vai devagar. Mas cria uma rotina. Quando eu digo criar rotina, não é ficar engessado. Uma rotina é que tenha tempo para estudar. Você não precisa ser um reloginho britânico. Não precisa. Mas você tem que ter uma rotina. Eu tenho que estudar todo dia. Se vai ser de tarde, de noite, de madrugada, isso eu não sei. Mas que você tem que cultivar esse hábito, tem. E não precisa da frase inicial. da mamãe. Vai estudar. Alguém tem mãe que fala essa frase com rotina aqui? Alguém tem? A mãe diz assim, vai estudar? Só isso que ela fala? Pois é. Então, a gente precisa entender isso. Se você estipular como meta uma mudança de rota para você, tudo vai acontecer com mais tranquilidade. Isso aqui não é frase de livro de autoajuda, porque eu não sou adepto a livro de autoajuda. Livro de autoajuda ajuda muito o autor que ganha com a venda deles. Autoajuda depende de nós, não precisa de nenhum livro, não. A gente sabe o que fazer. Todos vocês aqui sabem as suas responsabilidades. Não precisa pegar um livro e ficar descobrindo lá, opa, eu tenho que criar metas na minha vida, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que respeitar os mais velhos, eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu estou dando. Você precisa de um livro para isso? Não precisa. Está tudo na sua cabeça. Só que está bem adormecido, você tem que acordar. E aí? Não vem com esse papo furado mas se eu fizer isso, eu acabo com a minha vida social. Que conversa é essa? Que vida social você tem? Para você dizer que acabou. Essa mania de achar que você está de férias. Estuda. E não precisa abrir mão de sua vida. Você tem que administrar seu tempo. Dá tempo para você estudar, ir na internet, conversar com amigos, tomar chimarrão, tereré. Só isso, viu, João? Chimarrão e tereré. O que mais? Namorar. Dá para fazer tudo. Então, por favor, por favor, não sai desse ambiente, não. É muito simples. O que a gente tem que ter é mudança de postura. Sem aprendizado, não tem crescimento. Sem crescimento, você vai ficar estacionado. Quem quiser conseguir alguma coisa, vai ter que correr atrás. Fura essa bolha. Sai desse mundinho aí que não oferece nada. Sai de perto daqueles que só te chamam para farra, só te chamam para a festa. Esse que só te convida para ir para as festas, no dia que tu tiver uma dificuldade, ele te dá as costas. Esse momento é difícil? É. Mas aproveite. Alunos do terceiro ano, aproveita. De cada dez alunos, é resultado de pesquisas. De cada dez alunos que vão se submeter ao Enem, sete acham que não vão conseguir. Acham que não estão preparados. É a hora de você avançar nessa fila. Eu vou deixar para quando passar a pandemia. Os outros também vão. A fila vai estar maior. É agora. É hoje. Não deixa para depois. Você percebe? Às vezes a gente entrega os pontos antes de começar a luta. Você não pode fazer assim. Você tem que encarar. Nem que você sinta que vai ser derrotado, mas quem sabe? Tem uma probabilidade de você acertar. Por outro lado, tentar justificar a nossa inércia com esse papo de eu não tenho vida social. A minha mãe não deixa eu fazer nada. Isso é desculpa esfarrapada de quem está na inércia. Quem não está fazendo nada. É muito bom colocar a culpa das nossas falhas e das nossas deficiências nos outros. Maravilhoso. O que você fez? Isso não foi eu não. É que eu acompanhei a Rose. Ela disse que não ia estudar. Eu fui junto com ela. A culpa é dela? A culpa é minha. Para de culpar os outros. Não culpe os outros. Abre os olhos porque o que você tem rotina engessada todos nós temos. Nós todos santo dia os professores acordamos seis da manhã pegamos nosso material trabalhamos amanhã toda dando aula para vocês o outro vai de tarde o outro vai de noite. Isso é rotina. É desgastante? É. E se você não fizer isso com amorosidade você infarta antes dos 40. Então na hora de escolher a sua atividade profissional não fica escolhendo o que a sociedade espera de você. Quero ser médico mas eu morro medo de sangue. Não faz isso não. encara com amizade as tuas amizades sinceras aquelas que vão estar realmente junto contigo. Teus pais teus professores a tua escola faz isso. O resto é secundário é coadjuvante. Quando eu cito para você fazer isso não é nenhuma receita pronta não existe receita pronta mas que a gente precisa estar de vez em quando dando uma cutucada em vocês para que vocês possam refletir isso tem que ser feito. Esse é um convite à reflexão. Abrir os olhos espera aí o que eu vou fazer aqui como é que eu vou atuar com os meus professores. O teu professor é teu amigo conversa com ele pergunta o que tu tiver que perguntar cresce é isso que a gente sonha para você é isso que a gente espera hoje a gente tem um sentimento que que fazer as coisas certas são coisas difíceis porque você ainda está muito apegado ao passado há bem pouco tempo que você era criança você podia aprontar você não tinha compromissos maiores estava tudo de boa era só sorriso brincadeiras banhos colo aí vem a praudalescência aquela fase chata que você não sabe se é criança se você é adolescente ou se você não é nada e aí fica nessa divisão aí chega a adolescência aí já chega os compromissos a cabeça de vocês está um turbilhão eu sei disso então a serena e parte do princípio que você tem que se preparar se prepare saia dessa bolha porque na época que você tinha espinhas na época que você tinha paixão infantil pela professorinha lá da série do primeiro ano acabou o mundo lá fora ele é cruel ele não dá mole pra quem é mole não não tem espaço não tem espaço pra quem fica esperando a proteção dos outros não existe espaço você tem que criar seus anticorpos e é da agora você tem que começar agora você precisa visualizar as próximas etapas da sua vida tá certo só existe quem vence em jornada quem tem bons companheiros e bons parceiros e pode ter certeza aqui na escola você tem eu agora vou deixar vocês com a Rose porque essa segunda etapa dessa nossa conversa ela vai ela vai orbitar em ouvir vocês eu queria dar um pontapé inicial eu queria despertar em vocês a reflexão se eu conseguir atingir um eu já estou feliz eu já estou feliz eu já estou feliz